O que tem de ser feito em termos de preparativo já foi, a pessoa treinou bastante, de todas as formas, e a gente fez uma grande semana de trabalho. A gente espera que no domínio a gente coloque em prática e saia vencedor do jogo. No jogo passado a gente percebeu que quando você subia o Jefferson ficava um pouco mais. Depois do vídeo que vocês assistiram do Carpinense, como é que fica? Você vai funcionar como ala, que sempre é, ou vai um e o outro volta? É, o professor para esse jogo a gente mudou um pouco a marcação, vou marcar um pouco mais atrás, até porque estamos jogando praticamente com três atacantes. Então os dois atacantes nós vamos abrir nas pontas, o Joelowski, depende da confirmação, quem joga daquele lado vai marcar o lateral esquerdo. Na sua vida aí eu pego depois do meu campo. Então o professor mudou um pouco alguns detalhes da marcação, mas a gente espera que eu possa ser sempre aquele arco. Você não vai inibir que o mototurbo do Arruda dê as suas arrancadas e um papel fundamental que você faz, o do cruzamento, que tem sido uma arma letal nesse campeonato? Sim, espero que eu possa fazer o que eu venho fazendo nas outras partidas e que eu possa chegar de maneira de fundo com qualidade e colocar os cruzamentos na cabeça dos meus atacantes para que eles possam ter condições de fazer o gol. Obrigado.